Meu ventre é livre Meu ventre é livre Meu ventre é livre Sou da terra de zumbi, pacifico a dor E negros não previvem aqui, luto por amor Rá, quanto querer, rá, minésia ter Pra esquecer a escravidão, negros se levantarão Sou herdeira de um povo que não foge e enfrenta o medo Os livros não te contam, nem metade do segredo Nos forões amontoado, povo negro acorrentado Epidemia se espalhar, corpos lançados ao mar Sequestrado onde era rei, cê bem sabe, eu também sei No pêgero ativo que ouço palavra fiada Que corta o silêncio de povo Não somos pobres, fomos roubados Rei, rainha, escravizado 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 Sei o peso de uma taça Sei a força de uma raça Que me representa pelo mundo inteiro Respeito supremo, navio negreiro Insulto em rede nacional Preconceito não nasce com homem É adquirido através do esgoto mental É histórico, é embaraçado O registro é retardado Não sou passarinho, não sou envelope Então não me chame de pardo Dizem que negro tá na moda Dizem que na moda tá E o que você vai fazer Quando essa moda passar Não somos pobres, fomos roubados Rei, rainha, escravizado 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 Minha terra tem palmares Tchau, tchau.